E vai trazer pra nós informações a respeito de uma bancada que se formou, Adélio, aí em Brasília, pós-pesquisas eleitorais. Que bancada é essa, Adélio? Boa tarde, Joelson Jordani, Alivaldo Barbosa, boa tarde a todos. É a bancada dos bolsonaristas, isso mesmo, daqueles parlamentares que vão apoiar Bolsonaro nas eleições deste ano. E se os bolsonaristas fossem um partido, já fosse uma bancada formalizada, ela seria, Joelson, a maior bancada hoje do Congresso Nacional. Tem um levantamento do site Congresso em Foco mostrando que 65 deputados já confirmaram que vão seguir, vão apoiar o deputado Jair Bolsonaro, mas o deputado Onyx Lorenzoni, que deve ser o coordenador de campanha do deputado Jair Bolsonaro, ele já afirma que essa bancada é ainda maior e hoje reúne 111 deputados. Agora, o curioso, viu, Joelson, para mostrar como o prestígio do deputado Jair Bolsonaro cresceu muito nesse período de pré-campanha, basta a gente lembrar que no ano passado ele foi candidato à presidência da Câmara e na oportunidade ele teve apenas 4 votos. E o deputado Rodrigo Maia, que foi o presidente eleito, teve 293 votos. Quer dizer, hoje, os dois aí estão em caminhos inversos. O deputado Rodrigo Maia não consegue nem se viabilizar dentro do próprio partido, não consegue viabilizar sua candidatura à presidência da República. Enquanto isso, o Bolsonaro aí deslancha e tem apoio de vários partidos. Joelson. Tá certo, Délio Rocha. Tá aí com as informações do Délio Rocha, direto de Brasília. Quero agradecer, Délio, direto da capital federal, correspondente da TV Cidade Verde, em Brasília, Délio Rocha. Elivaldo Barbosa, o senador Elmano Ferrer está prometendo uma licença. Exatamente, ele não prometeu. Ele anunciou já a licença a partir de terça-feira. Por que terça-feira? Porque terça-feira vai ser a votação da LDO. E mais ainda, é a votação, Joelson, de uma autorização para um empréstimo internacional da Prefeitura de Teresina, no valor, se não me engano, de 50 milhões de reais. E ele articulou, inclusive, a leitura do pedido dessa autorização ontem no plenário. E, provavelmente, a votação na Comissão de Assuntos Econômicos será na terça-feira. Ele faz questão de estar presente. Aí, na terça-feira ele sai, na quarta assumirá o primeiro suplente. Hoje, numa entrevista que ele nos concedeu, ele falou também do tamanho do seu palanque, ou do palanque que pretende contar na campanha para o governo do Estado. Vamos, então, ver com o Elivaldo Barbosa. Na conversa com representantes de 11 partidos emergentes, a primeira conclusão do senador é o Mano Ferrer, pré-candidato a governador. Não é fácil exercer nenhum pré-candidato a governador reúne 11 partidos emergentes em torno de uma candidatura. Eu creio que, por exemplo, dos 11 eu tenho 4 já definidos. E mais 4. Eu devo, devemos ficar com 8, 7, 8. E eu acho que é o ideal. E respeitamos, digamos, as preferências dos outros, dos demais partidos e optar pela candidatura A, candidatura B. E para quem ainda duvida da candidatura de Almano Ferrer ao governo do Estado, um sinal importante, o senador já tem data marcada para se licenciar do mandato para dedicação exclusiva à campanha eleitoral. Vai se dar agora terça-feira, eu devo estar me licenciando, por 121 dias. Eu acho que é mais ético, é mais decente, é recomendável se afastar para disputar como um cidadão comum. Então, eu devo, por questões de princípio, me afastar terça-feira para me dedicar tão somente a essa pré-candidatura ao governo do Estado. Eu pretendo percorrer o Estado todo, vou trabalhar 20 horas por dia em cima do que nós fizemos, como eu, em público, não só como prefeito de Terezinha, mas por onde nós passamos. Está aí, Elivaldo Barbosa, o anúncio de que vai dedicar-se mesmo à campanha eleitoral. E justificando, Joel, uma questão de princípio, ou seja, uma questão pessoal, opção pessoal. Porque legalmente ele pode, não é obrigado a se afastar do mandato, é o mandato parlamentar, deputado, senador, pode ficar no mandato, disputar qualquer cargo eleitoral, qualquer cargo eletivo que não precisa se afastar. Não precisa se licenciar. Tem outros do mesmo partido que estão fazendo isso, né? Não, o senador Ciro Nogueira, por exemplo, é candidato à reeleição, não precisa sair do mandato. Eu digo assim, do próprio Podemos. O Podemos, a bancada do Podemos no Senado é formada por cinco senadores, cinco. Desses cinco, um é candidato à presidência da República, Álvaro Dias, não se licenciou. E mais os quatro restantes. São três candidatos a governos estaduais. É o Mano Ferrer, aqui no Piauí, Rose de Freitas, no Espírito Santo, e Romário, Romário, o ex-jogador, no Rio de Janeiro. E tem ainda José Medeiros, que é candidato à reeleição para o Senado, lá pelo estado do Mato Grosso. O senador é o Mano Ferrer, como ele acabou de revelar, por uma questão de princípio, optou para se licenciar do mandato, e se dedicar com absoluta, plena e total dedicação à campanha eleitoral. Em seu lugar, naturalmente, assume o primeiro suplente, como dissemos aqui no início do Jornal do Piauí, José Amaury Araújo, que também é afiliado ao Podemos.